Um torneio de xadrez movimentou o fim de semana no Vale do Aço. Os competidores são alunos da Rede Municipal de Ensino de Ipatinga. Eles contaram a Gisele Ferreira e Rodney Ferreira que o resultado para uma boa partida depende de concentração e estratégia. A reportagem aqui pode balançar. Estes alunos são os heróis dos tabuleiros. Eles se reúnem uma vez por mês em Ipatinga para jogar uma partida de xadrez. Uma disciplina que já faz parte do currículo das escolas públicas da Rede Municipal de Educação. O critério de escolha é rigoroso. Participa aquele que tiver mais habilidade com o jogo. Os professores vão percebendo aquelas crianças que estão se destacando e a gente convida eles junto com a família para uma vez por mês e estão aqui no clube de xadrez jogando com outras crianças também que se destacam nas outras escolas. Então a identificação é feita através do próprio professor na escola onde a criança está estudando hoje. E eles aprendem tudo e rápido. Peão, torre, rei, bispo, dama, cavalo e soco. E qual que é a peça mais forte de todas elas? A dama. O jogo exige silêncio, concentração e estratégia. Há dois anos, Gabriel, de oito anos, pratica o xadrez. Além das habilidades do tabuleiro, ele também aprendeu algo importante quando não vence a partida. Eu não fiquei primeiro, segundo, terceiro, mas tudo bem. Foi demorado, demorou um ano e onze meses. Chegou a hora de começar, mas antes, vem as regras. Pretas, aciona o relógio na primeira jogada, comprimenta e o branco começa a partida. Toda vez que você fizer seu lance, aciona o relógio, seu tempo para. Depois é ter muita concentração, raciocínio e ficar de olho na jogada do oponente. Porque se não... Cheque o mate. Eu aprendi na escola por causa que meus professores ensinavam. Eu prestava atenção, uma das únicas que prestava, e eu fazia em casa. Só que eu não era tão fascinada ano passado. Esse ano eu gosto demais de xadrez pelo meu professor e pelo meu pai que está me ensinando. Mas antes de chegarem até aqui, as crianças se preparam nas aulas de xadrez da Escola de Tempo Integral. São 24 mil estudantes que têm a oportunidade a cada mês de ter o talento descoberto pela Fundação Brasileira de Xadrez. Para o conselheiro da Fundação, os benefícios do xadrez são inúmeros. Habilidades que podem ser desenvolvidas no conhecimento e no jogo mais importante, o da vida. Ajuda também a criança a trabalhar com regras. Saber o limite onde ele pode e onde ele não pode. Ajuda também no comportamento com outras crianças. Esse comportamento intersocial ajuda no desenvolvimento. Então essas posturas de comportamento e as posturas de desenvolvimento intelectual, elas são desejáveis no ambiente escolar para que a criança possa ter mais sucesso na vida. E eu tive um colega na faculdade de Direito, Josué Aristides, era professor disso aí, ô diretor. Estudou comigo cinco anos, não quis me ensinar a ser fera nisso aí. Com cinco anos treinando isso aí, eu estava bom. Você dá um pra mente, pra memorizar, né? É.